Já estamos de volta, e aí meu amigo, vamos falar de qualidade de vida, qualidade de mastigação, qualidade do seu sorriso? Quero falar que a Sorridentes é a melhor rede de clínicas odontológicas do Brasil. Na Sorridentes você tem acesso facilitado, cuidando do seu sorriso e também da sua saúde bucal. Ainda as melhores instalações, conforto e claro, pode fazer tudo o que precisa no mesmo local, dentistas qualificados e certificação internacional. Veja! A Sorridentes foi a primeira franquia odontológica do Brasil, ela tem 27 anos de tradição no mercado e ela tem a conveniência de oferecer todos os tratamentos num só lugar, desde uma limpeza até um protocolo em carga imediata com implantes. Aqui você chega, faz seu raio-x panorâmico e não precisa sair da clínica para resolver nenhum problema. Nós trabalhamos com aparelhos de ortodontia, aparelhos metálicos simples, auto-ligado, nós temos aparelhos estéticos, assim como o Sorridentes Aligner, que é o nosso próprio alinhador estético. O nosso propósito aqui na Sorridentes é trazer o atendimento completamente humanizado, com materiais de qualidade e uma esterilização a nível hospitalar, onde podemos atender você e toda a sua família. E a partir da semana que vem, Sorridentes Medianeira estará atendendo você de toda a região. Eu vou amanhã lá conhecer as instalações da Sorridentes e claro, vamos trazer outras informações para você. Sorridentes, Medianeira, Cascavel e Foz do Iguaçu, simples como sorrir, ok? Abraço para toda a equipe Sorridentes também. Vamos com mais informação, vamos com notícia, saúde chegando por aqui, captação de órgãos que havia sido suspensa durante a pandemia é retomada e a nossa equipe falou com o enfermeiro Gil e o Gil explicou como que tudo funciona, seja aqui em Foz do Iguaçu ou na região também. Acompanhe. E olha, a captação de órgãos retornou, por exemplo, aqui na região de Fronteira, que ao meu lado está o enfermeiro Gil, ele vai explicar melhor a respeito como que está funcionando, né Gil? Antes funcionava de uma forma, como que vai passar a ser agora justamente essa captação, que é muito importante, né? Isso, infelizmente com a pandemia, né, a gente teve esse serviço suspenso, como vários outros serviços da saúde que tiveram que dar uma pausa no negócio aí e a gente está agora voltando aos trabalhos e pede o apoio da comunidade. O trabalho funcionava super bacana, a gente tinha conseguido atingir um nível de captação bem bacana, né? Com o apoio da comunidade, estar comentando com a família, colocando a sua posição de doador já entre o meio familiar para quando vier um momento de, infelizmente, um acidente ou um óbito na família, você ou o seu corpo familiar já esteja ciente de qual é a posição, ser ou não ser doador, conversem isso em casa, para que quando esse trabalho voltar aqui, a gente está retomando agora essa semana, né? Então esse trabalho vai retomar com força total aí, a gente pede que a comunidade esteja sensibilizada, esteja ciente da importância disso. Que não adianta a gente só montar todo um quadro aqui de equipe, né? O pessoal de Cascavel, a gente se locomovendo para cá e não tendo adesão da comunidade. Graças a Deus, Foz do Iguaçu conseguiu dar uma boa levantada nos índices antes da pandemia. A gente tinha um nível, né? Um índice zero de captações. A gente veio com a equipe, conseguiu dar uma boa levantada nesse índice. Estava mantendo uma média bem bacana, mas por conta da pandemia, infelizmente, isso parou. A gente está retomando agora os trabalhos, pede o apoio da comunidade, pede o apoio de vocês, meio de comunicação para estar ajudando a gente a sensibilizar as famílias. É uma hora bem difícil, né? Quando a gente se depara com o familiar da gente em óbito, a gente pensa, poxa vida, e agora? Vou doar, não vou doar? Qual órgão eu vou doar? O nosso trabalho aqui no ML são as córneas, né? Que são órgãos que podem ser doados pós-óbito. Então, é um órgão um pouco mais sensível do rosto. Então, a gente pensa, será que vai ficar feio? Será que vai ficar ruim? Como que vou me dispor a doar? Não vou me dispor a doar? Então, já conversem isso entre vocês em casa. Já deixem bem claro qual a sua posição como doador ou não, né? Para que nesse momento, que infelizmente possa chegar no meio de algum familiar aí, esteja bem claro e a gente consiga salvar vidas, né? Fazer com que alguém que não enxergue volte a enxergar com um pedacinho de um familiar nosso que a gente deixa para trás, abrindo mão, às vezes, daquela tradição, daquela cultura do medo de será que eu dou ou não dou órgão? Isso já está bem desmistificado, né? A questão de, ai meu Deus, será que se eu me posicionar como doador, será que vai acontecer alguma coisa diferente comigo no trânsito? Não, né gente? Isso já está bem desmistificado. A gente sabe que a doação é uma coisa muito séria, já é uma coisa muito séria, ela já é administrada pelo Estado, não é uma coisa que acontece municipal, então não existe um desvio ou nada parecido. O que a gente vem hoje pedir para vocês é que conversem em casa, sentem aí agora na hora que estiverem vendo o jornal, já conversem sobre esse assunto, deixem um assunto bem claro, qual a sua posição em relação à doação dos seus órgãos, para que a sua família na hora saiba e fale, não, ele gostaria sim de estar deixando um pedacinho dele aqui nesse mundo ainda, para alguém que não consegue enxergar, volte a enxergar. Lembrando que, né, de cada doador, a gente consegue reverter a situação de duas pessoas que não enxergam, que podem voltar a enxergar esse mundão lindo nosso aí. Beleza, Ju, muito obrigado então por ter participado aqui conosco. E, ora, você aí de casa, o Gil já deu todo o recado, é de fundamental importância ter essa conversa. Volto contigo no estúdio, Gil. Muito bem, obrigado, Júnior Rocha, obrigado também, claro, pela participação. Fica aí a conscientização, né? Algumas pessoas questionam também a questão da doação de órgãos de um modo geral, mas, nesse caso, são as córneas, né? As córneas, eu acredito que elas são de fundamental importância e, por mais que alguém tenha alguma dúvida na questão de doação de coração, de outros órgãos vitais, as córneas, elas são importantes para que alguém volte a enxergar e não tem muito o que se discutir, né? É algo que eu acho bem relevante também. E, olha só, você já está vendo aqui, 6h42, dois ovos de chocolate. Aqui, lógico, a pessoa que ganhou vai levar o 1, ela vai levar o 1 apenas. Eu já sei quem é, e eu vou antecipar. É de Foz do Iguaçu. Peço imagens na tela, meu diretor. Ah, do bairro Morumbi 2, Nair Fernandes é a nossa contemplada de hoje. Ganhou, então, um ovo de chocolate aqui do Grupo Tarobá de Comunicação. Olha, assistindo, Jean Peretto, escorado na estante. Olha que bonitão o apresentador ao fundo, né? Ah, rapaz! Abraço para a dona Nair e é só repassar aqui na TV Tarobá para retirar, lembrando, trazer documento com foto. Valeu, dona Nair! Estou indo nessa. Um grande abraço a todos. Vem aí, Jornal Tarobá, segunda edição. Tchau, tchau! Brasil Urgente!